Voltamos com o Seu Mulheres e sexta-feira é dia de quê? É dia de se programar para o final de semana e por isso que ela está aqui. Quando a gente vê a Pamela, a gente já sabe que é coisa boa. Tudo bem, lindeza? Fico feliz. É, sim que é. Nesse final de semana tá bom, viu, Regina? Só dica grátis pra vocês. Eu sei que isso é maravilhoso. Maravilhoso. Não dá pra nada e aproveitar a cidade com programações de primeira qualidade. Vamos lá, minha flor. Vamos começar, então? Bom, a primeira dica é o mercado místico que vai acontecer neste sábado e domingo aqui na Avenida Paulista, lá no Clube Homes. Então esse é um mercado já muito conhecido em São Paulo. Ele reúne diversos expositores que vendem cristais, filtro dos sonhos, óleos corporais. Mas mais do que isso, eles montaram toda uma programação gratuita que tem roda de cura, tem acro-ioga, tem dança do ventre, tem dança indiana, tem limpeza xamânica. Então é tudo grátis. É uma programação que acontece no sábado e no domingo, das 13 às 19 horas e tudo é grátis. Então é só seguir essa programação que você pode aproveitar diversas palestras e experiências sem gastar nada. E dá uma renovada nostral. Aí caso você queira comprar alguma coisa, aí você pode comprar também, porque existem uma gama bem variada de produtos e de pessoas dispostas a ler o seu futuro através de diversos oráculos. Mas não é obrigatório comprar. Não é obrigatório. A entrada é gratuita. Essa programação que acontece da 1 às 19 horas é gratuita, mas caso você queira comprar alguma coisa, está à disposição também. Então tem programação para todo mundo. Eu separei dois horários que eu achei bem interessante, que sábado às 18 horas tem como utilizar as cartas do tarot a seu favor. Gratuito. Adorei. Muito legal. E domingo às 4 da tarde, roda de cura, que também é muito legal. Super legal, Pamela. Todo mundo se reúne, vibra, energias positivas e proporciona cura. Então isso é gratuito, domingo e sábado, além de dança do ventre e dança indiana, nesses dois dias espalhados pela programação. E veja que coincidência. A Maritalia veio aqui ontem e falou que essa época é uma época para a gente se dedicar à espiritualidade e à cura. Maravilhoso. Tá aí a dica. Falou aqui ontem. Fantástico. E é nesse sábado e domingo. Lembrando que domingo a Paulista está fechada para carros. Então é muito gostoso passear por aqui. Esse espaço fica do ladinho do Metro Brigadeiro. Então, fácil acesso para você. Vamos para a próxima dica? Vamos. Essa eu amei. Você vai gostar também. Circo Zani é um circo super conhecido em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E eles estão no Parque do Povo com apresentações gratuitas. Então é o circo inteirinho, com acrobacia, palhaço, equilíbrio, magia, números aéreos, sem você gastar nada. A ideia é o seguinte. Chegue duas horas... Muito fofo, né? Chegue duas horas antes para retirar o seu ingresso. Eles se apresentam sexta-feira às 20h, sábado às 5h e às 8h da tarde, da noite, né? E domingo às 5h e às 19h30. É obviamente sujeito à lotação. Então chegue um pouquinho antes para garantir o seu ingresso e aproveite o parque. E deve lotar. Porque é muito gostoso. Porque é gratuito e o circo é maravilhoso. Esse circo é ótimo e fica no meio do Parque do Povo. Gostoso. Então não é nem chato chegar antes, sabe? A Regina chega antes, pega lá a sua senha e passeia pelo parque. A gente fica lá, deitada na grama, com a família toda. E esse circo é lindo e reúne tudo o que a gente mais gosta desse universo circense, né? É tão mágico. Eu achei fantástico trazer circo para São Paulo de graça. Sem dúvida. É sempre pago, né? Então essa é uma excelente oportunidade para que você viva essa experiência sem gastar nada. Adorei mesmo. Muito bom. Também curti essa dica. A próxima dica... Nossa, esse final de semana está tão recheado, ó. A próxima é Paulista Cultural. O que é isso? Essa é a primeira edição de um evento que foi inspirado lá em Nova York, num evento que eles fazem na 5ª Avenida, onde eles reúnem todos os museus de Nova York e fazem um intercâmbio cultural. É a mesma coisa aqui em São Paulo com os museus da Avenida Paulista. Nós temos seis espaços culturais na Avenida Paulista por hora. Em breve teremos mais. E esses espaços culturais vão fazer um intercâmbio de atividades. Então, por exemplo, eu separei só algumas coisas. No MASP, teremos bicicletas adaptadas com tela para você pintar e show de samba ao vivo. Olha que gostoso! Muito legal, né? Aí, na Japan House, a Japan House, que é uma casa nova, que é essa aqui maravilhosa, que se você não conhece vá, que as disposições são incríveis nesse lugar e também é gratuito, a Japan House vai ocupar a Fiesp com apresentações de contos japoneses. Então, essa é a proposta. Uma vai ocupar a outra, levando algo diferente. O Itaú Cultural vai ser ocupado pelo MASP. E aí, teremos aula de dança com passinho, funk e muito mais. Ah, é aprender passinho? Não, muito legal. É muito legal aprender passinho. E isso é no domingo, das 10 às 18 horas. Novamente, a Paulista está fechada para carros. Então, assim, vá andando pela avenida, espia o que está rolando e entra. Mas é gratuito? Porque nesses seis, tudo é grátis. Nossa, Paulista! Tudo é grátis. Que legal! Então, nesses seis museus, nesses seis espaços culturais, teremos uma programação muito especial. Então, um intercâmbio cultural pela primeira vez em São Paulo, uma iniciativa que eu achei belíssima, inspirada em Nova Iorque. Então, mara que fique, né? Que venha para ficar. Essa é a primeira? Essa é a primeira edição. Tomara que fique. E a proposta é justamente essa, tornar a Avenida Paulista um polo de arte e cultura. Já é, né? Mas fazer com que isso fique ainda mais forte. Então, é neste domingo, das 10 às 18 horas. Nossa, só coisa legal, hein, Paulina? Só coisa legal, né? De contar. Próxima dica, a sua filha vai gostar. Festival vegano. Ah, vai amar. E o mais legal é que tudo custa... É bom que ela já sabe onde ir. É. Tudo custa, no máximo, 10 reais. Nossa. Então, todos os pratos do festival, todos os pratos do festival, que chama Galinha Viva, o festival, custam no máximo 10 reais. E aí tem, olha que bonito. Olha que gostoso isso. Isso é um hambúrguer de fermentação natural. Então, é todo um cuidado no preparo do hambúrguer, né? Usando ingredientes sem nenhuma inserção animal. Aí tem coxinha de jaca, tem hot dog que não tem salsicha, tem sushi que não tem peixe, tem bolo. E além disso, tem produtos de higiene, tem cosméticos. Tem também um brechó com toda a renda revertida para os almigos do bem, que são os cachorrinhos. E tem teatro infantil, gratuito. Tem palestra sobre veganismo e música ao vivo. Que legal. Fantástico, né? É na Tadoro Sampaio, pertinho do Metro Clínicas, das 11 às 20 horas, nesse final de semana. Amei essa proposta também. E também é perto da Paulista, quer dizer, tudo interligado. Tudo dá para você fazer assim um programa fechado, juntar um pouquinho de cada uma dessas dicas. Festival vegano. Festival vegano. A próxima dica é o Planetário do Ibirapuera. Você já foi, Regina? Fiz curso no Planetário. Você fez. Fiz um curso de astronomia lá de três anos. Não é um espaço fantástico? É maravilhoso. Estava fechado. Na verdade, em 2016, ele foi restaurado e foi aberto ao público. É maravilhoso. E hoje ele conta com um dos projetores mais modernos que a gente tem no Brasil. É maravilhoso. Então, é uma experiência tão incrível que eu resolvi trazer essa dica porque muita gente não sabe que é gratuito. E todo final de semana tem sessão a uma, às três à tarde, às cinco e às sete. E é só chegar com uma hora de antecedência e retirar o seu ingresso. Obviamente, também é sujeito à lotação, mas esse é o primeiro Planetário do Brasil. Foi fundado em 1957. E desde 2016, tem esse que é um projetor, minha gente, que parece realmente que a gente está, sei lá, voando no céu. Não sei se eles continuam com os cursos gratuitos, mas eu fiz três anos de curso lá com professores maravilhosos, tudo gratuito. Uma amiga minha também fez. Eu acho que, satanalmente, eles têm sim esses cursos. E é fantástico. É uma experiência excelente. Viva isso. Esse final de semana. Chegue com uma horinha de antecedência nesses horários que estão aparecendo para vocês. E não pague nada. E viva essa experiência de ver o céu tão de pertinho. Aí a gente vai entender o nosso tamanho, né, Pâmela? Que não é que é desse tamanho. Nossa, e a cadeira do Planetário. Nossa, parece que está numa espaçonave. É muito confortável. Vale super a pena. E a minha última dica. Nós falamos muito dessa região central. Isso. Porque, normalmente, as atividades culturais, elas acabam se concentrando aqui. Por isso, uma iniciativa nova que eu amei criou o Domingo na ZL. É igualzinho o Domingo na Paulista, onde grandes nomes vêm para cá, né, para se apresentar. Agora, deslocado lá para a Zona Leste. Adoro a Zona Leste. Fantástico. Então, tem, a partir deste domingo, uma programação toda especial. Neste domingo, tem fundo de quintal. Às quatro da tarde, com o show Só Felicidade, eles se apresentam na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado, que é próximo ao metrô Itaquera. E, além disso, tem seis food trucks com comidinhas variadas. E a proposta é que, cada domingo, tenha uma grande atração lá na Zona Leste. Mas é gratuito? É gratuito. Fundo de quintal gratuito. Fundo de quintal gratuito. Nossa. Para você ter uma ideia, no dia 25 de março, às 11, tem Elba Ramalho. Também gratuito. Olha só, super legal. Com baião, samba e forró. Então, a proposta é levar também um pouco de grandes atrações, sem ser só na Zona Central de São Paulo, né? E espalhar essa diversão, para que todo mundo tenha acesso e também próximo de casa. Arrasou, Fórmula. Muito legal, né? Tudo gratuito que você falou, né? Tudo gratuito. Tudo. Todos os passeios... Só não sai de casa quem não quer. Só não sai de casa quem não quer. Todos os passeios que eu falei hoje, eles são grátis. Todos. Alguns você pode comer e pagar, né? Mas as entradas são todas gratuitas. Então, escolha o que você mais gostou e se divirta. Aproveite São Paulo. São Paulo é nossa, né? Essa é a proposta. Ocupe a cidade. Arrasou, Pamela. Que bom. Muito obrigada. Segunda-feira você volta com comidinhas. Segunda-feira eu volto com comidinhas da liberdade. Da liberdade. E deixa eu deixar no Instagram, que é o arroba Pamela Domingues. Eu faço lá, eu dou várias dicas também de cultura, restaurantes que eu gosto. Além do que aparece aqui. Além do que aparece aqui, o que eu vou, né? Eu vou... Eu vou... Eu sempre faço no meu dia a dia as dicas que eu mesma dou aqui pra vocês. Mas eu gosto também de gastronomia, então restaurantes eu compartilho lá. Dá uma olhadinha. Arroba Pamela Domingues. E já falamos da segunda, mas vamos repetir? Segunda-feira teremos um dia da liberdade aqui. O que significa isso? Eu existo em vários lugares da liberdade e escolhi comidinhas do Japão, da Coreia, da China. Algumas muito gostosas. Na verdade, todas muito gostosas. Mas aí eu fui num mercado lá na liberdade e eu fiz umas comprinhas. Diferentes? Uhum. Então tem assim uns docinhos bons e eu acho que tem umas coisinhas que... Enfim. Segunda-feira a gente vai descobrir. Segunda a emoção e a curiosidade. Eu não experimentei nada, então iremos experimentar juntos. Ah, mas vai experimentar aqui. Eu experimentei dos lugares que eu visitei, mas as comprinhas, eu trouxe as sacolas mesmo, nós vamos arrumar aqui e vamos descobrir juntos o que os rótulos são. Em japonês, em japonês e coreano. Não dá nem pra saber o que é. E às vezes a aparência não entrega. Não entrega. Dá pra ter uma ideia. Tem, por exemplo, uns docinhos que a gente monta o nosso próprio sushizinho. Ah, que legal. Só que é doce. Aí tem... A gente não se acha legal. Tem alga de aperitivo. Alga eu gosto. Aí tem algumas coisas não muito convencionais, defumadas e secas. Enfim, vai ser uma pauta de emoção, digamos assim. Acho que a tia vai gostar. Tadinha. Tadinha. Mas a gente vai chamar a tia e a Fefito. Vamos chamar a tia e a Fefito nessa segunda-feira. Então, bom final de semana. Pra você também. Divirta-se e até segunda. Até segunda. Ai, Jesus. Deu certo sua dor. Sabia? Tadinha. 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 Obrigado.